E aí, pessoal, tô entrando aqui. Tô muito feliz. Nosso canal tá crescendo, graças a Deus. De pouquinho, sabe? De grau em de grau, a cada dia a gente sobe um pouquinho. Graças a Deus e todos vocês daí. Eu vou postar um vídeo hoje muito, muito, muito bacana que eu fiz com uma vendedora de Guaraná da beira da estrada que eu encontrei em uma viagem que eu fiz recentemente. No começo do mês eu fiz uma viagem. Encontrei essa vendedora, muito tímida, por sinal, viu? Vocês vão ver que no vídeo ela é muito tímida. Mas nos atendeu super bem, um amor de pessoa. Se ela estiver vendo esse vídeo, eu quero mandar um abraço pra ela. A Rafaela, muito, muito princesa. Gente, tá super aprovado o Guaraná da Rafaela, viu? Mas eu quero pedir pra vocês, se inscreve aí, continua se inscrevendo, compartilhando, dando like e entra na descrição do nosso vídeo que o link do nosso curso do xarope tá aí, pessoal, disponível. Nós temos um curso pronto do xarope e está aí esperando por você. Faça o seu xarope e deixe de estar comprando esse xarope caro aí, pessoal. Olha, gente, foi a melhor coisa que eu fiz e o melhor investimento que eu fiz foi comprar essa receita. Estou aí vendendo baratinho pra vocês, então não perca mais tempo. Entre aí na descrição agora que o link tá aí, esperando vocês. Mas vamos pro vídeo? Muito, muito, muito fofo esse vídeo. Eu amei, amei fazer esse vídeo. Eu amo, gente. Eu amo gravar a Guaraná. E quando vocês me verem, aí se vocês quiserem, onde eu estiver, eu quero ir gravar o Guaraná de vocês. Sou apaixonada pelo que faço. Então vamos ao vídeo, tá bom? Abraço e espero que vocês gostem da Rafaela. Ela é tímida, ela quase não... Mas é um amor de pessoa. Se você passar nessa cidade, eu super indico e pode ir lá que ela atende super bem. Você vai tomar um Guaraná, seu Antônio? É verdade. Conheceu essa mulher aí? Eita, essa mulher abençoada aqui fazendo Guaraná. Olha, gente. Vê você pedindo o quê? Ainda de nada, né? Eu tô esperando vocês. Não, mas ela já tá fazendo aí. Ela tá fazendo... Ah, é pra eles? Ah, tá. Ela tá fazendo de açaí. Aqui é o Guaraná da Rafaela, viu? Deixa eu ver aqui o cardápio. Gente, aqui é o cardápio da Rafaela. Ela tá em Riba Marriqueno. Quanto? Aqui tá aqui, amor. Doze, quinze e dezoito. Olha aí. Setecento e viagem. Dezoito reais o dela. Quinhentos. Quinze reais. Nossa, Rafaela. Não vai lá. Não vai lá. Rafaela, eu sou tua companheira nessa profissão, viu? Há nove anos. Então eu fico apaixonada quando eu vejo assim, o Marquinha de Guaraná. De quatrocentos. O meu é quatrocentos. Quatrocentos eu tô vendendo de dez. De quinhentos eu tô vendendo de três. E o de setecentos de quinze. Mas, teu preço tá ótimo. Ai, menino. Ai, tu tem sabor no açaí com com açúcar tradicional. Farinha láctea, né? Tu já escolheu o sabor, amor? Açaí. Açaí? Eu acho que eu vou querer de farinha láctea. Tua castanha e amendoim. Essa aqui é a castanha dela, ó. Tu comprou na Imperatriz, né? Eu compro lá também. Tu comprou na Casa da Poupa? Sim. Comprou no Bom Sabor. É de a casa da Poupa. Com o Grado. Com o Grado. Castanha. Com o Grado. Como é o nome do Grado que tu compra? Com o Grado. Qual a tua loja lá no Imperatriz? Bom Sabor. Bom Sabor? Ah, tá. Eu compro na Casa da Poupa. Há uns sete anos que eu compro com o seu Reginaldo. Muito boa a minha canha dele, ó. Se quiser dar um pulo lá, ele só vende produto mais de Guaraná. Olha o Marambaia. Marambaia, farinha de caixão e de amendoim. Eu vou te passar, tá aqui no celular. Nós temos um canal no YouTube. Tem, o meu canal tem 35 mil inscritos, ó. Tá bem cremoso o Guaraná dela, ó. Cremosão. Cremosão. O teu Guaraná tá muito bonito, viu, meu filho? Ontem eu tomei um lá no Paraíso, minha irmã. Só gelo. Só gelo, ó. Bem cremoso, gente. Olha. Vou botar no canal, viu? Olha. Olha, tu colocou a Poupa. Não foi, cara? A Poupa dela comendo. O xarope? Ah, tá. A tua Poupa é aquela dali, né? É porque eu faço totalmente diferente. Tu vai ver lá no canal depois como é que eu faço o meu. A minha, o meu é líquido. O meu açaí é líquido. Aquele açaí puro. É, aquele açaí puro. É. Vai ter aquela consistência toda. A castanha. A castanha. Nossa. A Poupa. A nossa Poupa é bem assim. É. Já é quase... A gente só bate na hora, entendeu? Uhum. A gente não deixa ela bater. E tu coloca bastante, né? Olha. E o gelo dela tá aqui, pessoal. Ela traz só um pouquinho dela usar, ó. Olha. Olha. Porque essa Poupa, que nem eu tô falando pra ela, não pode se não jogar. Papai, que não pode. O lindo do cabelo dela é... O lindo do cabelo, ó. O teu lindo cabelo é respeitado. É, depois tu dá pra... Não, 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 não. É, depois tu dá pra... É, depois tu dá pra... Ah, depois tu dá pra botar mais leite. Eu fiz um curso do xarope, viu? Depois tu dá uma olhada lá, pra ver se você agrada, pra fazer teu próprio xarope, aí tu vai parar de comprar. É, depois tu dá pra botar mais leite. E aí? O que é isso? É, depois tu dá pra botar mais leite. Parece ser. É, depois tu dá pra botar. Tem, como... Tem, não, vamos dar pra botar. Então, aí ele é bom, porque é um cara, daí já é bom. Corona toda, na rua究ão, e tal. Não vai dar uma vacuna toda. É, não vai dar uma vacuna toda. Não vai dar um quarto. É, tu vai gostar da castanha dele Tá melhor do que isso aí Tá melhor do que isso aí Essas princesas aí vai dar nota Com o Guaraná da Rafaela É, tu não experimentou do de ontem, né? Olha, a linda tá dizendo Que tá bom Pelo menos ele tá lindo, gente Ele tá muito lindo, ó Eu amei essa textura Amém? Ontem tava Essa daqui não é uma Guaraná de Instagram E é porquê, Nilce? É mesmo? Que é o vidro, tá cremoso e ótimo Só que é isso Tá, mas agora tu vai E depois eu gravo o bolso Na Gareli É, lá bota se tu quiser Já tem gostei Dona Nilva vai, é... Mas só que eles não conhecem mais Não vai ver Eles vão sentir que é diferente É Agora pode experimentar o Guaraná da Rafaela Tá muito bonito Tá bem cremoso A gente sente o gosto, amor Da, é, é... Da, é... Da, é... Da, é... Da, é... Porque tem que sentir o gosto da parte O gosto da parte É, é... Ah, é... 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 Gente, quero falar pra vocês apresentar essa princesa aqui agora Você que vai passar aqui em... Arqueme, é como é o nome? Ribamar, riqueme, né? Fiquene Gente, encosta aqui no... Açaí da Rafaela Gente, tá super aprovado, viu? Você que é o nosso seguidor, tá? Nós estamos aqui hoje Conhecendo a Rafaela E nós acabamos de tomar esse Guaraná Que ela está batendo E eu digo com toda certeza Que ela está de parabéns, viu, Rafa? Você está de parabéns Essa aqui é uma... É uma rodovia muito, muito movimentada Você que for passando por aqui E coça E peça o seu Guaraná Aqui no Açaí da Rafaela Tá, Rafaela? Foi um prazer te conhecer Foi um prazer Vai lá, viu? Vai estar lá o teu vídeo Vou colocar lá Vou mandar o link pra ti aqui, tá? E foi um prazer Gente, eu estou muito feliz De ter conhecido essa princesa Olha o Guaraná dela Eita, Jesus! Aqui no Açaí da Rafaela Eim, eu estou aqui Entrando Eu estou aqui Aqui no Açaí da Rafaela Am induct piano